O que é que há? O que é que tá se passando com essa cabeça? O que é que há? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque? Pra que eu te perceba no toque das mãos em seu coração? O que é que há? O que é que há? Tanto tempo você não procura meu ombro O que será? O que será? Que esse fogo não queima o que tem pra queimar Que a gente não ama o que tem pra se amar Que o sol tá se pondo Que a gente não larga essa angústia do olhar Telefona, não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe, me acalma Me acolhe, me acolhe, me acolhe Em teus braços macios O que é que há? O que é que tá se passando com minha cabeça? O que é que tá se passando com minha cabeça? Telefona, não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me arranca dessa ansiedade Me acolhe, me acolhe Me acalma Em teus braços macios O que é que há? 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 O que é que há?